Olá, tudo bem? Muito boa noite para você. Boa noite, Goiás. Nós estamos chegando com mais um programa e o programa de hoje eu digo desde já, desde agora. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu estou adorando só de ver os nossos convidados aqui no estúdio, porque são duas pessoas que representam simplesmente a profissão mais importante do mundo. Porque através dessa profissão é que se formam os profissionais das demais áreas, das áreas mais importantes que você puder imaginar em qualquer país do mundo. Ou seja, eles, os professores que têm o dia de hoje todo dedicado a eles. Mas eu não quero que seja apenas o dia de hoje, não. Todos os dias a gente deve reverenciar essas pessoas que estudaram, estudaram, passaram por dificuldades e hoje formaram, têm a gratidão, têm o sentimento do dever cumprido, porque formaram as pessoas, os profissionais das mais diferentes áreas e deixaram um legado maravilhoso. Os dois não. Uma dessas, de um convidado, que é uma mulher, tenho certeza que sim. O outro está em plena atividade. E por quê? Eu escolhi esses dois. Nós escolhemos, eu e a produção, escolhemos por quê? Dia do professor. O que há de mais importante para falar sobre o professor? Ouvi-los. Melhor do que falar, ouvi-los. E ouvir as experiências que eles têm em sala de aula, que é uma experiência rica, riquíssima. Principalmente vindo de lá de trás, de outras épocas em que a educação era levada muito a sério, em que os alunos levavam os professores muito a sério. Infelizmente, a história muda, os costumes mudam, os hábitos mudam e os alunos hoje, pelo que eu vejo, pelo menos à distância, não têm, salvo, claro, aquelas honrosas exceções, não têm o devido respeito que deveriam ter em relação ao professor, naquele que ensina a gente a vida. Ensina tudo o que a gente sabe. Eu vou começar apresentando, então, os nossos convidados. Começa apresentando, ladies first. Começa apresentando, ela que tem, não vou dizer, ela vai dizer quantos anos que ela tem de experiência em sala de aula e também como diretora do Instituto Presbiteriano de Educação. Sessenta? Na sala de aula? Não, tudo, tudo. Ah, no total, quarenta e dois anos. Ah, bom, a senhora é jovem para ter sessenta. Estou falando e você já está vendo aqui a professora Sônia Helena Costa Alves, 42 anos de experiência dentro de sala de aula e fora da sala de aula, trabalhando exatamente, vendo, prevendo, programando tudo o que vai acontecer dentro da sala de aula. De alguma forma, a senhora nunca deixou de ter o contato com a sala de aula. Professora, que honra receber a senhora, tudo bem? Boa noite para a senhora. Boa noite, o prazer é meu de estar aqui, a oportunidade de estar falando daquilo que a gente viveu durante um bom tempo, na sala de aula ou fora da sala de aula, mas sempre ligado à sala de aula, porque a minha direção era direção pedagógica. Então, eu não preocupava com a parte administrativa da escola, mas com a parte pedagógica da escola. Ou seja, o ensino mesmo. O ensino mesmo, procurando sempre fazer o melhor. Eu tenho certeza que a senhora vai dizer coisas muito interessantes, histórias muito interessantes para a gente. Quem conhece o IP, quem passou pelo IP, sabe da importância da professora Sônia. Assim como quem já passou por vários cursos, e ele vai explicar daqui a pouco por onde ele andou passando, me parece que por todos os degraus do ensino, é o professor Tiago Ferreira, ele que é professor hoje universitário, e vai dizer que prazer ele teve em participar do ensino, de ensinar as coisas para as pessoas, em qual nível ele se deu melhor, em qual nível ele se dá. Ele não quer voltar mais, porque eu digo isso porque ele já disse pra mim, antes de a gente começar o programa, que se ele pudesse escolher, ele não voltaria a um determinado ensino que ele vai dizer daqui a pouco. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite, Paulo. Uma alegria imensa, uma honra imensa, como eu já te adiantei, poder fazer parte desse programa. Estou aqui como convidado, mas estou também numa alegria de poder ouvir a professora Sônia, compartilhar essas experiências, e muito obrigado. Quero já deixar um abraço para todos os colegas da área de profissão, e um parabéns pelo nosso dia, né? Parabéns, parabéns. Não faz nada, eu ia dizer isso também, mas o senhor já adiantou, está vendo o professor? Isso. Serve para isso, para ensinar a gente, né? Isso mesmo. Para ensinar a gente, mas você não cumprimentou a gente pelo dia do professor. Parabéns a vocês, parabéns a todos vocês professores que estão assistindo ao programa, e eu quero convidá-los também a participar dessa discussão, desse bate-papo que a gente vai fazer, que eu tenho certeza que vai ser muito gostoso, com a professora Sônia, com o professor Tiago, e eu quero que você participe através do nosso WhatsApp 98200-3223, 98200-3223. Coloca o seu nome no início da mensagem, tá bom? E onde é que você mora? Aliás, se você podia contar para a gente também, quem é aquele professor de quem você se lembra sempre, né? Que você nunca vai se esquecer desse professor. Aquele que marcou a sua infância, a sua juventude, a sua época mais madura. Qual foi o professor que você traz no coração, porque aquele mudou a sua vida para muito melhor? Mande o seu recado, mande a sua observação, através também do nosso canal no YouTube. Você pode entrar no canal da TV Brasil Central no YouTube, arroba TV Brasil Central, assistir ao programa ao mesmo tempo em que ele é exibido pela TV aberta, e você pode também já ir mandando as suas mensagens, tá certo? TV Assembleia, TV Assembleia Legislativa e TV Brasil Central, juntas, nesse projeto do Boa Noite Goiás, que hoje vai fazer essa reverência especialíssima aos professores. Fique ligado. Muito bem, estamos voltando. Pediu o pessoal, o Rodrigão, para dar áudio para a gente aqui no estúdio, tá bem? Estamos sem retorno aqui. E é importante que a gente faça na televisão aquilo que a gente também acompanha, né? Aquilo que a gente ouve é importante. Pronto? Beleza aí, ó. Tá dando até eco, né, professor? Ah, ah, ah. Ah, já pode baixar um pouquinho mais, Rodrigão? Por favor. Obrigado. Vamos lá. Conhecer um pouco mais dos nossos convidados. Professora Sônia Helena Costa Alves, professora aposentada, que fez carreira no Instituto Presbiteriano de Educação. Se a senhora pudesse resumir numa frase, professora, para a gente começar a fazer um programa bem legal, bem pontuado, como é que a senhora resumiria? A educação da sua época era três pontinhos. O quê? Foi isso que nós estávamos comentando agora há pouco, uma educação, assim, que a gente pôde fazer alguma coisa, porque os alunos atendiam aquilo que a gente trazia para eles, saindo de um tempo que a educação era muito rígida, né? Foi logo que nós começamos, nós saímos daquele tempo da palmatória e aquela exigência exagerada. Ajoelhar no milho. Ajoelhar no milho, eu nem ia falar isso aqui agora, mas era isso mesmo, né? Então, nós saímos, quando eu entrei, foi quando nós saímos dessa época, e que a gente pôde fazer uma educação, assim, mais amável, mais amorosa, né? Exigente, sim, mas de uma forma mais agradável. Em que anos a senhora ministrava as matérias? Porque era um grupo, a senhora lecionava várias matérias ao mesmo tempo, é isso? Sim, quando eu comecei a trabalhar, foi no antigo primário, né? Era chamado primário, as primeiras séries. Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, primário. Depois vinha o ginásio. Então, a gente dava todas as disciplinas de primeira a quarta série. No primário. No primário, comecei com o segundo ano, depois dei aula para o primeiro, depois começou a educação infantil, dei aula para a pré-escola, que hoje é a educação infantil, né? Então, ensinando as crianças a ler, aquele princípio foi muito gostoso, foi uma época que eu gostei muito. A gente pegar uma criança que não lia nada e, de repente, com seis meses, estava lendo. É muito bom. A senhora, a escola, adotava aquele tal de caminho suave? Aquele livro? Não era o caminho suave, não. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu estudei lá, porque eu fui aluna lá do IP, logo no começo da escola, né? No primeiro ano da escola eu comecei, foi nessa época. Mas, quando eu comecei, não era mais... A minha memória agora falhou um pouquinho. É normal. É, fale um pouquinho. Então, o nome da cartilha, chamada cartilha, não era o caminho suave. Não trabalhei com ela, não. Eu estudei o caminho suave. Eu fiz curso de admissão ao ginásio. Aí, ó. Porque eu não tinha idade para sair do primário e já entrar no ginásio. Então, eu tinha que esperar um ano. E fazer a prova para ser admitido no ginásio, né? Isso mesmo. Só nem sabe o que é isso, né? Não, não é do tempo dele, não. Não, não tinha essa história, não, de pessoas com 16, 17 anos, 15 anos serem aprovadas em curso, por exemplo, hoje, em vestibulares, né? Tinha que esperar aquela idade. Se você não atingisse aquela idade, você não podia passar adiante. Justamente. Nunca ouviu falar de curso de admissão ao ginásio? Não. Não. Esse eu já vi um pouco depois disso. A gente tinha que ser preparado para fazer o vestibular para entrar no ginásio. Chamado vestibular, né? Quer dizer... Uma espécie, né? Um exame de admissão. Exame de admissão. Desculpa até interromper, porque eu estou encantado. Porque a senhora alfabetizou, né? Aham. A senhora teve a... Fui alfabetizador. A senhora teve a experiência de ensinar alguém a ler e escrever. E essa é a única experiência que me falta. E eu penso assim, no sentido... Deve ser muito similar a gerar vida, dar vida a alguém. Com certeza. É, lógico, tá? Ressalvadas as devidas proporções. Mas eu penso que o ato de alfabetizar, e justamente por não ter passado por essa experiência de alfabetizar alguém, eu meio que tenho uma visão até um pouco romântica, como se fosse dar a luz. Mas dá aquela luz, porque é uma vida, né? Quando você traz a pessoa para o mundo das culturas, eu acho que você dá uma nova vida para ela. Exatamente. É muito bonito quando a criança começa a ler. Até hoje é. Mas naquele tempo que a gente estava na sala de aula, foi muito bom. As outras séries eram interessantes, mas a pré-escola para mim foi fora de série. Fora de série. Quantos anos a senhora lê a senhora em pré-escola? Acho que três anos, se não me engano. Três? Três anos, é. Suficiente para dar esse embasamento e o suficiente para dar essa memória, essa lembrança de como foi bom. Ah, com certeza. Foi muito bom. Qual a dificuldade? Porque eu gostaria de saber dos senhores, porque o senhor, professor, só dá aula também, já deu aula para cursinhos também, né? Sim. Então, a senhora pegou a meninada dos dias de hoje, assim como a professora pegou a meninada dos tempos de antanho, né? Não, como se diria. Mas qual era a maior dificuldade, professor, que a senhora te teve naquela época? As dificuldades não eram tão grandes assim. Eu penso assim, porque toda a vida eu gostei. Eu falo que a educação é muito boa porque não existe monotonia. Então, cada dia é um problema novo, uma novidade que a gente tem que trabalhar com ela. E era muito gostoso trabalhar nesse sentido. E as crianças, às vezes, eram crianças e adolescentes, que na época que eu comecei não chamava adolescente também, não. Já passava direto da infância para a mocidade, mas a gente, às vezes, elas faziam as artes, né? A gente precisava chamar atenção e a gente conversava com elas, elas olhavam para a gente, sim, senhora, tudo bem, né? Tá, passou, então corrigiu. Depois elas faziam de novo, não tem importância, a gente corrige de novo, a vida é assim mesmo. Educação é falar mil vezes e continuar falando. É assim nos dias de hoje ainda, professor? Sim, é assim. Só que eu tenho até uma curiosidade, professora, do que a senhora pontuou e da experiência da senhora. Como que esse menino chegava para a senhora? Ele tinha uma formação melhor? Ele tinha, pelo menos o que eu penso hoje, eu receio. A minha experiência, uma das minhas primeiras experiências foi ensino fundamental. Quinta, oitava série. Hoje tem o nono ano, naquela época ainda não tinha. Então, estou falando de jovens adultos aí, de 10 a 14 anos. E o meu primeiro choque, Paulo, foi com esses meninos, não foi na questão de conteúdo propriamente dito, mas principalmente em lares disfuncionais. A grande demanda que o ensino fundamental me trazia era uma coisa que nós, da educação, nós chamamos de transferência, que é evitar que o menino, o pré-adolescente ali, projete figuras maternas e paternas que estão ausentes no dia a dia dele. Então, o grande desafio, principalmente eu ali, com 19, 18 anos, cursando uma faculdade de história, o grande choque que eu tive não foi de conteúdo. O grande choque que eu tive foi de tentar trabalhar com essa questão dessas projeções. Por quê? Porque esses meninos, e foram muitos, e talvez por conta, era um professor novo, né? Você está mais próximo de uma linguagem com essas crianças. Então, eles projetavam pai, mãe, aquelas ausências que eles tinham. Então, acabava que a gente mais lidava com esse tipo de questão. E eu queria saber se você também era... A senhora passou muito por isso também? Era uma demanda da época? Olha, a princípio, as crianças já vinham com uma formação de casa. Os pais eram um pouco mais exigentes, respeitosos. O professor era uma figura respeitada pelos pais e pelos alunos. Professora, diretora da escola. Então, eles respeitavam. Eles podiam depois fazer as artes novamente, mas eles respeitavam a gente. Gente, os pais davam o apoio para a escola. Hoje é assim? Hoje não. Hoje não. Quando eu aposentei, estava começando uma fase, né? Que acredito que ele vai falar melhor, porque se o aluno faz alguma coisa, ele está certinho. Mesmo que o professor explique a situação, é um problema, né? Não, mas o meu filho está sempre certinho, a escola que está errada. Então, isso começou a doer, assim, na gente, esse tipo de coisa, né? E hoje em dia, você vê professor, escola sendo processada por conta de, às vezes, coisas simples que podiam ser resolvidas com uma conversa entre professor, pai e aluno. Porque a escola, o que que é? Para um aluno ser bem-sucedido, uma boa escola, um bom aluno e uma boa família. Então, tem que trabalhar em conjunto. Família é importante. E antigamente, antigamente, olha no meu tempo, antigamente, né? A gente está... Você está falando de que década, por exemplo? 70, 80, 90... Não estamos tão longe, assim, da... Não. Eu aposentei em 2005, né? Aí, quando estava começando a ter esse tipo de problemas, que me deixavam, assim, um pouco aborrecida de ver o que estava acontecendo. Pois é, dizem, né? Existe uma guerra, né? De direita e esquerda, hoje, que é uma coisa maluca. Mas dizem, os adversários da esquerda, que o método Paulo Freire transforma os alunos em vítimas dos pais, vítimas da escola, vítimas da aluna. A senhora pensa assim? Quer dizer, o método Paulo Freire, a senhora conhece? Conheço. Ele prega? É, a gente não combina muito com a forma dele pensar, não. Eu penso um pouquinho diferente. Existe a influência paterna nos problemas das crianças? Claro. Claro. A maioria dos problemas das crianças são o reflexo dos pais, né? A maioria, hoje em dia, se tem uma criança com problema na escola, pode ver que ele está com problema em casa. Desarranjo familiar. Desarranjo familiar. Professor Tiago, esse método Paulo Freire, dizem que esse método transformou o aluno em vítima de tudo, né? Do pai, da mãe, da escola, do professor. O senhor vê assim? Não, eu não vejo dessa forma. Até porque, como todo método, ele é feito a partir de uma determinada observação, de uma determinada experiência que o Paulo Freire teve. E, uma coisa que, pelo menos das poucas leituras que eu fiz e do que eu vi de educação em relação a questões que ele pontua, é a educação como um instrumento de libertação. A educação como um instrumento de autonomia do indivíduo. Por exemplo, não vai nisso, assim, um alerta, olha, você tem que se libertar do pai, da mãe, da escola, do professor. Aí, é igual quando você, aí, não é o Paulo Freire, é quem pega o Paulo Freire e tenta aplicar dessa forma, pelo menos aos meus olhos. E outro ponto que ele trabalhou também, que hoje é um fio condutor, é uma pedra de toque que nós temos a preocupação, é de, ao trazer o conteúdo, trazer esse conteúdo a partir do mundo do aluno, a partir da vivência do aluno, a partir das experiências do aluno, porque a sala de aula hoje, realmente, eles chamam, tem alguns falam que ela se inverteu. A sala de aula hoje, ela deu, ela se redimensionou. Sai o professor daquela altura, né, daquele pedestal e, na verdade... Tinha um tablado também, que existia antigamente, né? É, tablado. Tinha um tablado também. E nos coloca numa posição extremamente desconfortável, porque é muito bom quando você tem todo o respaldo. Mas e quando você não tem? Quando o respaldo é só você mesmo? Porque é o que eu brinco com os meus alunos. Não tem nenhuma informação que eu venha dar a eles que com o Google ele não resolva. A diferença é a qualidade da informação e o tempo que eu economizo. E, principalmente, a veracidade, o cuidado que se tem no trato, porque, não é, eu não vou trazer fake news, eu não vou trazer dados, elementos que não tenham um respaldo científico da minha área. Tá na mão, né? Como tá na mão aqui, por exemplo, manifestações já de telespectadores, eu começo aqui pelo Diego Borges. Ele disse o seguinte, parabéns pelo dia do professor. O professor, né, os senhores e os professores estão em casa assistindo a gente também. Desculpa, Paulo, e se esse Diego Borges for quem eu tô pensando, é um exímio historiador e um grande professor também. É? Então, tenha certeza, porque ele arremata dizendo o seguinte, Tiagão, professor super dedicado, um mestre que transmite os seus conhecimentos. Cantor? Diego? Diego, Diego Mascate. Diego Mascate? É. Ele canta o quê? Cetanejão? MPB. MPB. Olha o preconceito. MPB, rock, butantes, essa. Diego é um querido. Convidade pra vir ao programa uma hora pra cantar pra gente aqui. Não vai se arrepender. Boa noite, Paulo. Araci Alerte é o que escreve aqui. Também sou professor e fico feliz de acompanhar um programa com uma homenagem dessas. Muito obrigado, Araci. É justíssima essa homenagem, porque são professores que representam gerações diferentes e que representam opiniões diferentes também, pra que você, em casa, forme a sua própria opinião também. A Maris Ditz, é isso? Maris Ditz. Maris Ditz. Conhece? Aham, foi nossa professora. Foi professora? Foi nossa professora. Olha só. E ela disse o seguinte, professora Sônia, obrigada por tantos ensinamentos. A senhora é nota 10. Bem. Uma alegria, não é não? Vontade dela. É o que é coisa melhor do que ter contato com esses antigos colegas, alunos. É muito bom. Nossa, isso é... Isso é o que eu quero. Que é isso também, telespectador. Mandando a sua mensagem através do nosso canal no YouTube, arroba TV Brasil Central. Você assiste lá ao vivo o programa, enquanto você vai mandando a sua mensagem, você não pede nada e vai digitando ali também. E você pode mandar também através do WhatsApp, está aqui na minha mão, 982-00-3223. 9-82-00-32-23. Boa noite, Paulo. Eu sou o Normando Matos. Estou ligado no programa. Quero aproveitar e mandar os parabéns para os professores, todos esses que estão no estúdio e também os que estão assistindo lá em casa. E ele está falando, sabe de onde? Santiago de Compostela. Para longe. Vamos longe. Vamos longe. E ele é exímio na Paedia. É, muito gostoso. E ele diz o seguinte, eu me recordo da professora Vagna, em 85, no Educandário Alfredo Nasser, do professor Alcides, diz aqui o Normando. Você também pode mandar sua mensagem e dizer que é que você... Qual professor ou professora que você guarda aqui na memória e no coração também? Mande o seu recado que a gente faz o registro agora. Boa noite, Paulo. Me lembro com carinho do professor Carrião, professor de História. Deixou muita saudade. Quem diz isso é o Leonardo Barreto. São memórias, né? A senhora, imagino que a senhora deve ser sempre lembrada e sempre parada quando as pessoas encontram a senhora para agradecer, para dar um abraço. Como é que é isso? É muito gostoso a gente ver hoje em dia os nossos ex-alunos. E assim, eu já não tenho a memória muito boa. Antigamente eu sabia o nome, sobrenome dos alunos, nome do pai, da mãe, sabia tudo. Até o número, né? É, a gente sabia qual a atividade que o pai exercia, morava perto da escola, ou era longe. A gente lembra onde o aluno sentava. Isso, a gente lembrava muito boa. A gente pode não lembrar o nome, mas onde o aluno sentava, a gente lembra. Daqui uns dias você não vai lembrar mais. Então, às vezes, você chega num consultório médico e a pessoa olha para a gente e fala assim, a senhora, eu acho interessante que eles falam assim, a senhora é Sônia Helena Costa Alves. Falei, sou. E você, quem é? Porque eu não posso saber. Quando eles estudaram na escola, eram crianças. A gente já era adulta, mudamos um pouco, mas eles mudaram muito. Tem o médico, o barbado, cabeça branca, às vezes. No supermercado, quantas vezes chega alguém e fala, a senhora lembra de mim? Eu falo, meu filho, hoje eu já... Hoje, até há um tempo atrás, eu tinha vergonha de falar isso. Mas hoje eu já falo, olha, infelizmente lembrar assim, eu não lembro. Às vezes a gente começa a conversar, a gente vai lembrando. Quando a pessoa sorri, eu acho interessante que quando a pessoa sorri, às vezes me ajuda a lembrar quem era aquele... Pelo sorriso. Isso, pelo sorriso. E muitas vezes a gente lembra muito bem deles, que era um aluno, às vezes, muito bom ou era um aluno muito difícil. Então, a gente sempre tem boas memórias. Que legal. Vamos lá, mais mensagem de telespectadores. Dessa vez, Alta Ferreira. Alta, com U, né? Alta Ferreira. Boa noite, Paulo. Boa noite, Alta. Parabéns, né? Por terem convidado a professora Sônia Costa para estar no programa de hoje. Parabéns a todos os professores. Lembra dela? Foi aluna? Alta. Alta. Não, Alta. Ela é da igreja e trabalha com a terceira idade. Então, eu faço parte desse grupo na minha igreja. E é uma pessoa muito querida. A minha é professora nossa na Escola Dominical. Então, ela também merece homenagem. Hoje, nós passamos mensagem para ela, parabenizando pelo dia dela, porque na igreja ela é professora. Vamos ver, então, uma reportagem que é muito interessante, porque mostra essa história de ser professor. Que é uma missão transformadora, né? Vocês mudam a vida das pessoas, mas é também desafiadora. E hoje, dia do professor, a gente presta essa homenagem a esses profissionais que marcaram a vida de todos nós. Vamos ver. No quadro, a palavra é educação. Mas, para que ela aconteça, claro, é preciso um importante ator nesse processo. O professor. O Vinícius é da Rede Estadual de Ensino e já tem 11 anos de profissão ensinando matemática. Nas aulas dele, se somando a dedicação e amor, o resultado é aprendizado. Coisa que ele aprendeu também com outros professores. O professor, ele acaba sendo uma figura que nos traz empatia, que se importa com os nossos problemas, se importa com a nossa vivência. E isso, inclusive, é algo que a tecnologia nunca vai substituir. Talvez a segurança de que o professor não seja substituído tão cedo pela tecnologia, ou jamais seja, por conta disso, pela afetividade. Além das disciplinas, os alunos também aprendem lições de vida. A Nisa tem transtorno do déficit de atenção, TDAH, e encontra nos professores o apoio necessário. Eu tenho um pouquinho de dificuldade. E assim, quando eu tenho dúvida, eles me ajudam. E tem um professor muito que eu gosto muito dele, que ele é o Vander. Ele está sempre comigo, sempre me ajudando. E ele me ensina muito que a gente sempre deve respeitar e manter a calma sobre tudo. A professora Janeide sabe bem a importância desse cuidado. Afinal, são 34 anos de sala de aula. Ela já deu entrada na aposentadoria. Mas tem um recado para os mestres, que estão começando. Acreditem na educação. Apesar de todos os pesares, acredite na educação. Ela pode mudar uma geração toda. Pode mudar a história de muita gente. E para valorizar professores como ela, o governo do estado, por meio da Secretaria de Educação, promove importantes investimentos, que valorizam não só os servidores. A professora Aline sabe bem o que é isso. Os estados de Goiás têm investido em equipamentos, infraestrutura, materiais para os nossos estudantes, como também na formação de professores. Um exemplo disso é a plataforma Go English. Duas datas homenageiam os nossos mestres. Além do 15 de outubro, que foi instituído no Brasil em 1960, a Unesco também escolheu uma data para homenagear nossos professores, como o 5 de outubro. Isso mesmo, duas datas importantes para homenagear esses mestres que nos ensinam cada vez mais sermos melhores. Parabéns, professores! Isso aí, legal, né? Parabéns, professores. Obrigado. Parabéns. Muito bom. Professor, qual foi... Eu vou colocar o senhor numa saia justa agora. Vou pedir ao Elvis primeiro que baixe ali aquele volume daquela caixa, que ela está chiando bastante. Mas qual o senhor apontaria, ou o senhor ficaria pouco à vontade para fazer isso, um aluno assim que passou para as suas mãos e que hoje está aí, um aluno conhecido, uma figura pública, alguma coisa assim? Hoje eu não tive essa experiência de ter um aluno específico que despontou. Eu ainda não tive como um prefeito, um vereador, ou um esportista, qualquer outra coisa, né? Nem celebridade? Não. Na verdade, ainda bem que não. Mas eu acho que eu teria falhado em alguma coisa. Eu sou principalmente essa celebridade de hoje. Mas eu me orgulho, por exemplo, de hoje na minha profissão de advogado, eu ter vários ex-alunos que são juízes, promotores e advogados que estão muito bem na sua profissão. Ah, isso é importante. Então eu encontro com eles, eu encontro com eles nos fóruns, nos corredores da vida, e eu fico assim, aluno... Nossa, nada me chocou mais que um dia eu encontrei um aluno da quinta série conduzindo uma audiência na qual eu iria fazer parte. Eu olhei isso e falei, é, o tempo passou. Que bom. E conduziu bem. E conduziu de uma maneira, assim, excelente, assim, excelente. E era bom aluno? Mediano. Nem o melhor, nem o pior. Tranquilo. Nem sempre. Eu, por incrível que pareça, em nenhuma sala que eu passei eu tive problema de disciplina. Eu nunca tive problema de disciplina com aluno. Nem nos cursinhos? Sim, menos, porque em cursinho a pessoa, ela está muito, assim, focada, preocupada. Ela tem um objetivo. É, cursinho geralmente é quase, assim, um ambiente muito rígido por natureza. Mas aí já parte do próprio aluno que está preocupado ali, já reprovou uma vez, está ali para tentar um vestibular para medicina, outra coisa de novo. Mas os desafios mesmo são ensino universitário, ensino fundamental, que você está num processo ali de formação. Acredito que, pela minha idade, a época, né? Por volta dos 20 anos, não tive. E, na verdade, até hoje eu não tenho. Mas... Nenhum aluno enfrentou o senhor? Nunca. Nunca? Nunca. Por quê, hein? Porque o senhor é alto, né? Pode ser, de repente, por isso. Fala forte, fala alto. Mas eu atribuo à professora Sônia, por exemplo. Não ela, porque eu não tive aula com ela, mas eu tive aula com uma geração que ela representa, de vários professores que representam essa forma de dar aula. Eu brinco. Olha, eu não sou seu amigo, eu não sou seu tio, eu não sou seu camarada, eu não sou seu brother, eu sou seu professor. O senhor é franco. Com todas as vicissitudes inerentes. Eu sou seu professor, meu papel na sua vida é esse. Se você aceitar, aí é aquela via de mão dupla. À medida que o respeito vai, ele volta. Que coisa. Professora, a senhora teve caso, embora a senhora não tenha diretamente lidado com alunos em sala de aula, mas como diretora pedagógica, a senhora tinha essa ligação, essa preocupação com a qualidade do ensino, de alguma forma a senhora tinha contato com alunos. Teve algum que afrontou a senhora alguma vez? Afrontar? Sim, não. Naquele tempo eles não faziam isso, não. Não existia isso. Não, não, não. Mas no final, talvez. Mas tinha aqueles alunos assim que eram mais difíceis um pouquinho. Eu estou lembrando aqui agora, você perguntou se tinha algum político, né? A senhora tem? Eu tenho. É? Tem um menino que era assim, conversava demais, gostava demais de conversar. Então, às vezes atrapalhava a sala de aula, a gente tinha que chamar, conversar, a professora mandava para a gente lá, né? Continua conversando até hoje. Hoje continua conversando bastante. Sim, é? A Genor Mariano. A Genor Mariano. Lembrei dele aqui agora. A Genor Mariano, realmente, ele quando pega um debate pela frente, ele sobe no tablado, sobe no tijolinho e é difícil segurar ele. Estou falando que eu já entrevistei ele várias vezes. Agora a professora reavivou a minha memória. Mas ele tem, ele tem um perfil. Sim, e é o mesmo que era naquela época. Então a gente só andou trabalhando com ele, moldando alguma coisa, a forma de conversar, o horário de conversar. Não, a orelha não. Agressão física de jeito nenhum. Sim, professor. A atual prefeita de Bela Vista, Nárcia Queira, que foi minha aluna. Aí, ó, tá vendo? A gente vai conversando, a gente vai lembrando, né? É. Professora, imagine se na sua época em que a senhora lecionou, existisse isso aqui. Smartphone. Existisse rede social, existisse internet, que os alunos, embora por mais que se queira proibir isso em sala de aula, mas eles dão um jeitinho de disfarçar e levar. Como é que seria? É, a gente não podia nem imaginar esse tipo de instrumento dentro da sala de aula, né? Os meninos não levavam esse tipo de coisa, não. Às vezes levavam balinhas, chicletes, que a gente pedia pra evitar, né? Porque, às vezes, era uma forma de jogar papel no chão, você tinha que ensinar pra ele que não podia jogar papel no chão. Algumas coisas assim. Mas o celular, talvez fosse importante pra determinadas atividades que poderiam ser direcionadas pra uso do celular. Mas quando eu aposentei, tava começando o computador na sala de aula, a gente já tinha alguma coisa nesse sentido. Não que o aluno levasse, mas que a escola providenciava pra determinadas atividades, né? Professor, hoje como é que é essa história de smartphone, o computador na sala de aula? Como é que é isso? O senhor lida bem com isso? Os alunos entendem a real função disso aqui? Ou o senhor corta de vez? Te exemplifico com algo que aconteceu semana passada. Foi semana de provas. Dois alunos do mesmo período. Fizeram as provas, entreguei as provas, um saiu bem, outro saiu mal. E os dois tinham feito uso do chat de PT. Em que sentido? Eu passei um livro e esse livro foi cobrado na prova. Só que aí, um leu o livro. Sabia como usar. Foi no chat de PT, deu os comandos, preparou um resumo pra poder se preparar melhor pra prova. O outro não leu o livro, foi dar o mesmo chat de PT, deu os comandos e a partir do resumo se preparou pra prova. O que, por óbvio, não leu o livro e foi ao chat de PT, saiu mal na prova. E o que leu antes, até pra dar os comandos, é igual eu digo, é... Qual que é a minha diferença pro Google? É que a qualidade da informação. O Google não vai te dar uma resposta se você não souber alimentá-lo, se você não souber o que perguntar. Bom e velho Renato Russo. Eu não vim pra dar respostas, eu só sei a pergunta. É isso. Verdade. Vamos lá, vamos às ruas. As pessoas que têm lembranças, lembranças especiais sobre esses profissionais que marcaram a vida de muita gente. A repórter Daniela Brunello traz pra gente esses relatos. Vamos ver. Uma data que homenageia aqueles que dedicam suas vidas a educar e a transformar o futuro de nossas crianças e jovens. Em todo o Brasil, milhares de professores se esforçam diariamente para garantir que seus alunos tenham acesso a uma educação de qualidade. Mas além do conhecimento, muitos alunos lembram de professores que marcaram suas vidas de maneira especial. Eu lembro de um professor que me marcou muito, que foi o professor Sérgio, na época da faculdade, quando eu ainda não tinha terminado o mestrado. E ele foi um professor que hoje eu me inspiro muito nele pra dar aula. Que é o professor Luiz Sérgio Duarte, professor de teoria da história. Um abraço pra ele. A professora de inglês, ela me cativou e tudo que eu sei do inglês, eu aprendi com ela. Até o nome, nunca esqueci, professora Suelene. Um curso de programação de composição gráfica no Senai, da Vila Canaã. Eu tive um professor maravilhoso chamado João Correia. Um magnífico professor e onde ele estiver, ele saiba que eu tenho um agradecimento eterno pra ele, por tudo que ele me ensinou. O Dia dos Professores é comemorado anualmente em 15 de outubro. A data foi instituída em 1827, através de um decreto de Dom Pedro I. Ele estabeleceu a criação de escolas primárias em todas as cidades do país. A artista plástica Milena Ribeiro, com mais de 15 anos de carreira, revelou que foi a influência de um professor que a levou a escolher sua profissão. Um professor que foi, assim, especial demais na minha vida, que é o Tai Suan. Ele é professor na PUC, de design, e ele é o meu professor especial da vida. Foi ele que me ensinou a aquarela, que é a minha arte. E eu ensino aquarela também, sou artista plástica e aprendi a pintar com ele. Então, assim, ele é uma pessoa super especial na minha vida, que tá marcado no meu coração para sempre. Quero desejar um dia feliz dos professores, a todos os professores. Quero dizer que vocês têm uma profissão honrosa, digna, e que vocês merecem todo o reconhecimento do mundo. Que legal, né? Professora Sônia Helena Costa Alves. Quem é, quem foi, quem é a sua professora inesquecível? Foi a minha primeira professora, dona Lira Pimenta Machado de Moraes. Foi professora que me ensinou as primeiras letras, que era o primeiro ano, né? Foi ela. E depois, ela foi diretora da escola, quando eu comecei a dar aula no IP, ela era diretora e nós trabalhamos durante muitos anos juntas. E, infelizmente, ela faleceu e a gente, mas ela já tinha, já tinha aposentado quando ela faleceu. Mas foi uma pessoa que marcou muito a minha vida, não só como professora, mas como pessoa, como família, né? Então, foi uma pessoa muito querida minha. E uma das coisas que a gente fala que a professora precisa fazer, e é um lema da escola, que no tempo que a gente, até uma ex-aluna, na época era aluna, fez uma música para a escola, falando sobre marcar vidas, isso que foi falado ali. Então, assim como a dona Lira marcou a minha vida, nós, como diretora e junto com os professores da escola, todo o pessoal que trabalhava, nós procuramos marcar a vida dos nossos alunos que passaram por nossas mãos. Isso é automático, né? Automático. Não é que você se programa, ah, marcou na minha vida, vou marcar. Não, não, é uma convivência, não é só de falar, é de agir. A forma de agir, a forma de tratar as pessoas, então, a intenção, marcar vidas. Baixa lá, por favor, essa caixa que está dando retorno, que está dando eco, quando não precisa do sonho, ele vem. Mas vamos lá, professor Tiago Ferreira, seu professor ou sua professora inesquecível? Minha avó e minha mãe. São professores ou são educadores? Qual que é a diferença que tem entre pessoas da família e pessoas da escola? Bom, eu tive a sorte, ou não sei outra palavra que usar, até dei uma embargada aqui, porque eu tive a experiência de que as duas figuras se convergiam, né? Elas eram professoras e eram minha mãe e minha avó. Eu segui a profissão das mulheres de casa. Ah, é? Minha mãe e minha avó eram professoras. E o senhor teve aula com eles? Aula mesmo de sala de aula? O filho de... Não, não, não tive em sala de aula, mas o filho de professor tem duas aulas, né? Você tem aula na sala de aula e quando você chega em casa, você tem tudo de novo, de novo. A caligrafia. Hoje meu dedo é torto, assim, tanta caligrafia que eu fiz na minha vida. E aquilo que você não apanhava na escola, apanha em casa. Apanha em casa. Apanha em casa. Porque foram tantos, achei até curioso, porque um dos professores que apareceram ali agora, ele fez menção ao Luiz Sérgio. E eu tenho certeza que ele fez história também, porque o Luiz Sérgio é um dos grandes historiadores, foi um dos grandes professores meus na faculdade também. Mas, basicamente, eu homenageio todos e faço lembrança, menção a todos nas figuras da minha mãe e da minha avó. Legal. Parabéns a eles, né? Parabéns a professora Lira também. É isso aí. As pessoas que marcaram a vida de vocês. Uma profissão que eu admiro muito é a profissão de professores, quem diz isso é Ivonilza. Vamos abrir espaço aqui para falar de um assunto que interessa. Há uma grande parcela da comunidade, porque o governador Ronaldo Caiada entregou, hoje, 132 novos ônibus do transporte coletivo para a região metropolitana de Goiânia, que entra em operação esta semana. Vamos ver? Os novos ônibus vão beneficiar 200 mil usuários do transporte coletivo. Já tivemos entrega de veículos eletrificados, temos toda a parte do comissionamento do BRT, também já as estações do Eixo Anhanguera. E hoje aqui nós estamos fazendo uma entrega importante de veículos que vão atender as redes alimentadoras. Essa entrega faz parte do projeto Nova RMTC, que vai revitalizar todo o Eixo Anhanguera, as estações, os terminais, e vamos trocar 100% da frota dos 1.200 ônibus que atendem a região metropolitana de Goiânia. Hoje nós estamos aqui encerrando a primeira fase, que é a entrega desses 132 ônibus, completando 200 novos ônibus que vão estar rodando em Goiânia nesses próximos dias. Todos os ônibus são movidos a diesel Euro 6, com baixa emissão de poluentes, possuem botão de emergência, câmera de segurança, ar-condicionado e suspensão pneumática, o que garante mais conforto para os passageiros. O governador Ronaldo Caiado destacou que a tarifa dos ônibus não sofrerá reajuste. Passageiros na capital e na região metropolitana, eles são únicos no país que desde 2019 nunca tiveram aumento de um centavo na passagem. Então é algo que deve chamar a atenção a todos os passageiros. Até o fim deste ano, serão entregues 400 novos ônibus e os usuários receberão novos benefícios no transporte público. Nós temos também toda uma reformulação, isso é muito importante para o cidadão, reformulação de toda a rede de transporte, de forma a incluirmos linhas novas onde não existiam, de forma a mudarmos o trajeto de outras linhas, fazer a integração completa dos dois BRTs, porque o eixo em Anguera também é característica de BRT, substituição até início de 2026 é substituir 100% da frota e acrescentar mais 300 ônibus, quase 30% a mais de ônibus em Goiânia. Então isso vai permitir realmente que as principais queixas e todas com imensa razão do cidadão, de ônibus lotado, calor, tudo isso, tempo de viagem excessivo, tudo isso nós traremos como todos esses investimentos que estão sendo feitos no transporte coletivo da região metropolitana. É uma qualidade, um padrão que vocês veem aí, tudo com o vidro fumê, está certo? Quer dizer, é um padrão de ônibus que volta a dar dignidade às pessoas. Verdade, né? Quanto tempo, né? Goiânia, o goianiense esperou por isso, o pessoal da região metropolitana. Isso agora está se concretizando com a chegada desses novos ônibus, outros virão aí, e tudo, como disse o governador, de primeiríssima qualidade, né? Na nossa época a gente não imaginava essa história de ônibus com ar condicionado. A professora Sainz falando da jardineira. Jardineira, quando ia para o Instituto de Educação. É, que vinha de Campinas para cá, né? É, não, aqui o Instituto na Vila Nova. Não era nem de Campinas. Não, é Vila Nova para o centro de Goiânia, eu morava na Rua 3. Hora que terminava a aula, todo mundo corria para achar um lugar apertadinho na jardineira para poder chegar em casa mais cedo. E hoje com o conforto do ar condicionado. Nossa, beleza. Quem dera que tivesse. Enfim, chegou a hora. Hora certa. Bom, a montagem do Natal do Bem no Centro Cultural Oscarinha Maia continua em ritmo acelerado. A festa começa dia 14 de novembro e foi lançada hoje pelo governador Ronaldo Caiado e pela primeira dama Gracinha Caiado. Vamos ver? O Natal do Bem 2024 vai acontecer de 14 de novembro a 5 de janeiro de 2025. A entrada, as atrações e o estacionamento são gratuitos. O lançamento aconteceu nesta terça-feira. Nós aumentamos tudo para esse Natal. Nós aumentamos o número de luzes, nós aumentamos o número de casas para alimentação, nós aumentamos o número de brinquedos, nós aumentamos o número de estacionamento de carro, que eram 7 mil vagas. Hoje nós teremos 12 mil vagas, teremos rodas gigantes. A parada, que é a parada quando o Papai Noel chega, que é onde todas as crianças e adultos esperam, e realmente essa é a parte mais bonita do Natal. E tudo feito com muito carinho. Ampliamos os ônibus que vão vir para cá, que isso é muito importante, que antes tinham duas linhas diretas, agora terão quatro. E a novidade também é que teremos duas linhas, dois ônibus gratuitos, que serão da Praça Cívica para cá, para quem puder vir. Para 2024 serão 300 apresentações culturais gratuitas e o espaço conta com 30 mil metros quadrados e 2 milhões e 700 mil pontos de luz. O governador, Ronaldo Caiado, destacou que o evento é voltado para toda a população. Desde que nós assumimos o governo, nós tivemos a preocupação em poder ofertar isso a toda a população, principalmente as pessoas que não têm ali a oportunidade de construir o seu Natal na sua própria casa. E ter um ambiente que possa dar àquelas crianças, a todas as pessoas, não vou restringir apenas as crianças, aos adultos também, um ambiente que realmente possa reproduzir a beleza do Natal. Legal, né? O Natal já chegou, né, professora? É, professora? Nossa! Já chegou o Natal. E o Centro Cultural Oscar Inhamaia está maravilhoso ali no local onde vai ser realizado esse evento, o Natal do Bem. As luzes já estão sendo testadas, então quando você passa por ali à noite, é uma maravilha. E como disse a primeira-dama, Gracinha Caiado, esse ano vai ser tudo ampliado, tudo maior. Vai ter mais casas, mais locais para você se divertir, mais festas. Enfim, prepare-se, meu amigo, porque se você gostou do Natal do ano passado, você vai adorar o Natal deste ano. 8h25, temos dois minutinhos, eu vou correr para registrar com os telespectadores. Boa noite, Paulo. Meu nome é Idelson Pinheiro. Tenho 63 anos e estudei em BH. Parabéns a todos os professores. Essa senhora, professora, falou tudo. Na nossa época, os alunos respeitavam os professores, como os professores também respeitavam os alunos. Era gostoso estudar. Nós, alunos, também, quando a sirene tocava para entrarmos, todos tinham que fazer uma formatura, cantarmos um hino nacional. Eu sinto muita saudade desse tempo. Moro no setor Rio Formoso, em Goiânia. Essa senhora, professora, me lembra... Misturei agora? Não. Essa senhora, professora, me lembra muito a nossa diretora da escola, Henrique Diniz, em BH. A diretora Hilda. Tinha essa faixa de idade. Como eu tenho saudade desse tempo, né? Todos nós. Até o senhor, né, professor? Que é tão jovem. Eu tenho certeza que tem saudade, assim como os seus alunos também. Boa noite. Parabéns. Dia dos professores. Que manda mensagem... Tem só um emoji aqui. Emoji? Emoji ou emoji? Eu vou no emoji. Eu acho que é. Boa noite. Me chamo José Leonardo. A tia Sônia era diretora do Colégio IP. Onde eu estudei no fim dos anos 80 e início dos anos 90. Como é bom rever as nossas referências da infância. Eu morria de medo quando os professores falavam que ia para a sala da dona Sônia. Era famosa. Só teatro. Só teatro. É. Ou eu mandava você para a sala da dona Sônia, da professora Sônia. Valéria Loures. Eu já fui aluna da professora Sônia. Que prazer rever ela depois de tantos anos. Fiquei muito feliz de ver a senhora tão querida como sempre foi. Grande abraço. Deus abençoe grandiosamente. Leonardo Barreto. Me lembro do professor Carrião. Professor de História. Deixou muita saudade. O Caverna. Ele se intitula Caverna. Estudei lá nos anos 80, 90. Lembro muito da escola reunida Tenda do Caminho. É isso? Ana Paula. Iannicelli. Falei hoje para o Tiago para que... Para que Google? Se a gente tem o professor Tiago, risos. Aprendo muito com ele diariamente. Uma estagiária. José Anselmo Curado. Fleury. Professor Tiago. Mande um abraço para os seus alunos de Corumbá de Goiás. Glauber Coelho. Saudades. Professora Sônia. Sempre foi muito especial para os alunos. Homenagem merecida. Parabéns. José Júnior. Ótimo. Um programa. Homenagem merecida. E eu tenho que encerrar o programa porque tem 30 segundinhos. Quero agradecer demais a senhora, professora. Obrigado por ter vindo. Pela simpatia. Por tudo que a senhora representa para tantas gerações. e passa a representar para mim também, que passa a ser um aluno da senhora. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Parabéns pelo dia. Professor, parabéns também pelo dia. Obrigado. Parabéns. Parabéns a todos vocês, professores, que estão assistindo ao programa. E a todos nós, que somos eternos alunos. Vamos respeitar os professores. Vamos entender a importância real deles na nossa vida. Vamos aprender. Porque aprendendo, a gente cresce. Se não aprender, a gente emburrece, né, professor? Melhor crescer do que emburrecer, não é verdade? Um abraço a todos vocês. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho